Oi gente, como vocês estão? Gente, olha só, acabou de terminar, são duas e meia agora Acabou agora a cirurgia e deu tudo certinho Agora eu vou esperar o pós, né, que ele tá sonolento Ainda tá lá dentro do centro cirúrgico, então vai demorar um pouquinho pra ele vir Aí nesse intervalo a gente foi comer alguma coisa e a gente tá aqui ainda, tá? Vamos esperar e aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, ele tá dormindo em pé Isso é normal do Yudi, né? Sério? Né, velho? Ah, deve ser, eu acho que da raça, porque o da frente também, eu acho que ele senta assim Aí ele fica meio, né, põe a patinha assim pra cima, assim É? Então ele dorme bastante, ele é espuletinho, mas dorme Dorme, de manhã ele dorme, pega fogo, a gente não dorme Nossa senhora, gente É uma hora gravando uma loja que a gente vai faturando Todos esperados também, correndo E ele dorme fora dentro de casa? Dorme, eu descobri Tá raro, tá raro Olha Hoje então vai ser mimado, hoje Fala, oi turma, ó, eu tô me recuperando Ai gente, ó, nós estamos aqui ainda, tá vendo? Na sala Ó, minha mãe falou assim, porque que ele não tava numa maca Ela falou assim, porque não pode, né? Porque já peguei só, se ele levanta com tudo, ele cai Né, mamã? Aí, ó Aí tá com acesso nervoso ainda aqui, ó Tá vendo só? Aí tá aqui, tá com a mantinha já, ó, com a roupinha E ele tá somando lentinho Fala, ó, gente Obrigado pela torcida Pelas mensagens Pra dar tudo certo Né, Vink? Cadê o Raquinho? Ele tá meio ainda perdido, gente Sem saber o que tá acontecendo, ó Tá voltando Consegue levantar ainda? É assim mesmo Né, Vink? É, meu amor Daqui a pouco a gente vai pra casa, tá? Só mais um pouquinho e a gente já vai Tá bom? É, tá com fome, sede Tá, meu amor Ó, meu menino Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ponto, ponto A gente tá aqui É, a gente tá aqui com você Tá bom? A gente já vai pra casa Tá? Ah, meu amor, gente Ô, meu Deus do céu Te melhorando umas coisas A gente não pode ficar fazendo manha Que a doutora falou, né, Vink? Não pode ficar fazendo manha Não Não pode, meu amor Vocês viram, né, gente? Eu acho que ele tá sequer ir embora Tá feliz, gente Puxa a bochecha dele Ó lá, gente Olha a felicidade do outro Olha isso aqui Vamos lá Nada de pular no Zinc, Rex Oi, gente Nós já estamos no dia No primeiro dia pós-cirúrgica Cirurgia do Zinc Oi, meu amor Bom dia Bom dia Muito frio Tá frio, gente Hoje tá frio Agora são madrugada ainda Tá 9h42 da madrugada Mas ela acordou muito de madrugada A 8h da manhã Nossa, gente Ele fica me acordando nesse horário Só Jesus na causa Então, olha só Como não gostasse Isso daqui Nós vamos lá comprar Mais remédinhos É, olha lá Nós vamos lá pra poder comprar O antibiótico E comprar também O Tramal Só Só isso Só, gente É o Tramal E o antibiótico De dor Ele não tá sentindo Graças a Deus Mas é bom tomar, né E o antibiótico também Só, tá E ele passou a primeira noite Super bem Mega bem E agora nós levamos ele Só pra ir aqui na frente Né Porque o Rex saiu Pra poder fazer as necessidades dele Então a gente Olha lá O Rex tá dentadinho ali O mesmo tá no frio Ó Ele fica ali, tá vendo E o Zinco tá lá atrás E tá comendo Bonitinho Ontem O Malove fez Tipo uma Cozinhou Como que é o nome daquilo O frango Legumes E arrozinho, né Que a doutora pediu pra dar Aí comeu Aí comeu um pouquinho Da ração nova deles Aquela que a gente comprou Aquele dia Que é mais forte Comeu um pouquinho E aí hoje Nossa gente Tem que ver Graças a Deus Funcionando tudo Intestino Xixi Olha lá Falando dele Olha isso Tá andando bem Tá andando bem Oi Zinquinho Como você tá Como com essa roupinha azul Como que eu vou Sério Foi verdade Foi verdade É Né E o Requinho O Requinho tá lá E o Requinho Meu Requinho Vem cá também Tá lá Tá lá falando Que ficou sozinho Ontem aqui Enquanto Né Reques Gente O Requinho O Requinho Tá bem Os dois Os dois Tá sozinho O Requinho Oi Turma Reques Vem cá Vem aqui Olha lá Seu Vem cá Aí o zinque vai e ele vem Tá bom Tá bom Tá ótimo Oi gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês Nós já fizemos o... Tinha pensado em gravar um monte hoje Mas pra poupar, descansar o zinque hoje Tá bom, eu prefiro não ficar Gravando muito ele, tá E aí a gente já encerra também essa história Mais uma vez eu agradeço, né meu amor? Agradeço todas as orações, todas as mensagens Estudos, né meu anjo? E aí assim, eu ia gravar Fazendo o curativo dele Mas eu falei assim, ah não, acho que é expor demais também E outro, você já sabe como que é Que faz, a gente limpou, tá sequinho A região lá da cirurgia Tá bem bonitinho Os pontos vão ser retirados daqui a 10 dias E... Como que fala? E é isso, tá tomando remédio Tá comendo feito um leão Sabe, né meu anjo? Tá latindo, tá fazendo bastante xixi, como eu disse Então assim, tá tudo bem Graças a Deus Então obrigado Todo mundo que se preocupou Todo mundo que rezou Né? E agora é só se recuperar Bonitinho A gente, né Fez o curativo O curativo é uma vez por dia Tanto na lateral Quanto na região Onde era a bolsa escrotal E... E é isso, tá? E... Aí qualquer coisa Eu vou atualizando vocês Nos próximos vlogs E amanhã, gente Domingo Vamos ver se a gente faz um bolo Nós compramos uma Eu acho que eu falei pra vocês Eu fui no Instagram Acho, não sei Acho que foi no Instagram De fazer um bolo Que a gente achou Só que eu não vou falar mais a marca Tá, gente? Chega de falar marca É uma marca famosa Né, Mãe? A gente vive disso, né? A gente vive disso Então não tem como ficar Patrocinando Anunciando marca É, de graça Vocês entendam É Antigamente eu falava Não, eu falo Porque daí é legal Passar pra pessoa Só que infelizmente, gente Né? As marcas não estão nem aí A pedido de vocês Quanto de vocês já pediram Fulano Patrocina eles Eles falam bastante de vocês E eles não estão nem aí Então fica patrocinando Outros canais Então é uma marca também É, então Fica patrocinando Outros canais Que também não tem nada a ver Então patrocina os outros canais E eu também não falo a marca Mas é uma boa marca Tá bom? E é uma marca Que lançou agora Daquelas Aquelas misturas Né, Mãe? Pra bolo Eu acho que Três tipos de bolo, gente A gente comprou um E aí nós vamos fazer amanhã Tá? Amanhã à tarde Eu mostro pra vocês Tá bom? Então, gente Ó Um beijo Hoje foi bem curtinho o vlog Só pra mostrar mesmo Lá o zinc Né? Acordando E assim Assim que ele tava dormindo ainda É que eu não vou pôr a fotinho dele aqui Algumas pessoas eu mostrei Ele tava com a linguinha pro lado de fora Aí dá uma má impressão de olhar aquilo Mas ele tava ainda bem dopado Dopado, gente Depois ele começou a latir, né meu anjo? Tipo, chamar a gente A gente ficou lá com eles E quando ele levantou Assim, a cabeça Pelo menos aí eu comecei a gravar Que foi o começo desse vlog Tá bom? Então, ó Um beijo mais uma vez Amanhã a gente se encontra Tá? E se você gostou Não esquece de curtir Compartilhar Chegou gostou Se inscreva E não esquece de ativar o sininho Tá bom, gente? E é isso aí Tá? E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço bem grande E até amanhã Se Deus quiser Beijo!